O Paraná está enviando donativos diariamente para os desabrigados do Rio Grande do Sul. As doações podem ser feitas nas agências dos Correios, Quartéis, do Corpo de Bombeiros e também na sede do Provopar. Por todo o país, esforços para ajudar as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. As agências dos Correios de sete estados e do Distrito Federal, além de parte das unidades do Rio Grande do Sul, recebem doações que vão direto para a população afetada. Aqui no Paraná, todos os quartéis do Corpo de Bombeiros estão recebendo prioritariamente sete produtos que vão ser entregues no estado gaúcho. Alimentos não perecíveis, água, itens de higiene pessoal, produtos de limpeza, ração animal, colchões e cobertores. 500 toneladas de produtos já foram recebidas pelos bombeiros em todo o estado. Tudo organizado com a ajuda de voluntários. Sem eles a gente não ia estar conseguindo, ou a gente ia estar fazendo, mas numa velocidade menor. Em Curitiba, a arrecadação de roupas está concentrada no Provopar Estadual, que faz uma triagem e envia já em kits identificados. Porque assim, quando o local recebe a doação desses pacotes, eles já sabem quantas peças tem ali e que tipo de criança vai poder usar ou adulto vai poder usar. A Thais trouxe tudo o que conseguiu. Em uma moto. Então, o mínimo que cada um faz é muito para eles. Aqui, literalmente, não tem nada. A central única das sua velas, parceira da Band, também arrecada produtos para o povo atingido pelos temporais. Com medicamento, com alimento, o alimento pronto, com material de higiene e limpeza, uma vez que isso são itens prioritários nesse exato momento. Obrigado. Obrigado.